Começando mais um unboxing da Alphaskate. Isso aí, aperta o estilete mesmo. O aparecimento do Nebrecht. O biscoito da sua alimentação. Ou não. Que belo bordão. É mentira, tá? Aquele unboxing que vocês já conhecem. Com o produto da Alphaskate. Acho que eu vou ficar segurando em si mesmo. Já abre logo essa caixa então. Que não precisa mais do estilete. E vai perder ele, na verdade. Abriu uma caixa que tá dentro da caixa. Será que tem? Boné? Meia? Tem um boné. Meu boné. Dois bonés. E um é meu. Parafuso. Um é meu. E é meu parafuso também. Quem que pegou? Parafuso. Cê já viram no toolbox. E adesivo. Esse boné aqui. O que tá vendo? Acho que é bom. Mais que isso aí, vai. Vou botar essa caixa aqui. E esse aqui, ó. O meu. Quase igual que eu tô usando. Que é quase igual que eu tô usando. Todos são quais iguais. Olha só, vou botar o boné, é o mesmo, você nem percebeu Caraca, moleque Se você não coloca outro, você nem percebe, ó Tá vendo? Galera, antes de começar definitivamente o vídeo É... A gente queria avisar vocês que o site da Alpha tá em promoção Tá em promoção igual quando o Ivan tira um boné e coloca outro boné É promoção, entra promoção, sai promoção Tá em promoção de coleção de inverno Então dá uma conferida lá que tá um monte de produto Ou seja, uma porrada de produto com desconto E desconto bom Desconto que você só percebe que você comprou quando já chegou na sua casa Porque você nem viu que você comprou de tanto desconto que tinha E você não se induzir as mãos na sua compra Verdade Aí, ó Falando em inverno Tem um casaco cinza Eu nem tenho casaco cinza Nossa, só pega o casaco cinza Esse casaco aqui Deixa eu ver que é azul Sim É, é Qual o... Cheiroso? Nossa, de verdade Nossa Nossa Chega tá forte o cheiro Mas cheirão de amaciante Mas tá cheiroso sim É porque eu dei uma fungada muito forte Fiquei com muita fome ao pote Aquele jeito Então é esse casaco E esse aqui? Acho que esse aqui foi eu peguei, hein? Ih, esse aqui foi eu peguei Eu acho que foi eu, não? Ou foi, será que foi você? Ou pode ter sido você também Eu acho que foi eu Você nem percebe de tão rápido Eu nem lembro que eu peguei Como sempre Acho que foi eu Você pediu o G? Eu... Eu pedi G? Não sei Tem um casaco aqui ainda Tem um outro, Ivan M Então deve ser esse Não, acho que você pediu dois casacos, Ivan Calma aí, deixa eu ver aqui Que eu tenho anotado Muito bem, esse é seu então, Breno Esse é o meu Eu pedi o outro Oh, esse tá bem manchoso Não, tá bom, não Oh, esse aqui você já bota Pra aromatizar o ambiente Peguei esse casaco aqui, iluminati Ih, não, senhor Ah, Ivan Moletom, raglan, pirâmide G Ih, não foi você É meu, mané Ah, tava todo iluminati Mas o meu é um casaco E ainda é aromatizador de ambientes É? É, porque fica cheiroso Esse tá, ele cheio de loguinhos dentro Eu nunca tive um casaco com loguinhos dentro Agora eu tenho, viu E cheiroso? Cheiroso Esse aqui tá um cheiroso É, então Tá um cheiroso controlado Esse aqui tá maria com cheiroso, né Esse você enrola aqui, ó Na cabeça, assim, ó Nossa Você tinha razão, Jean Eu peguei dois casacos E esse outro casaco? Mostra o outro O outro é o moletom raglan Back to back, Ivan Anchor, back to back Aqui agora Esse casaco é muito style Eu ia pegar Só que só tinha um Ah, esse é o vermelho Pode crer Esse é style Que ele tem A manga vermelha E aqui dentro O vermelho também Caraca Muito style Com A famosa âncora aqui, ó Da Alpha Peguei maçã na canção aqui Cheio de beijinhos Caraca, isso aqui é da hora No rolé assim, ó No rolé Só de samba A canção Só no carnaval E é o que temos aqui Essa aqui eu sei que é do Ivan Porque ele gosta de coisa de menina Essa aqui é a sua É pra mulher, gente Aí, ó Eu peguei essas meias que chegaram Soquete Que é meio invisível Aquela que você bota não aparece Parece que tá sem meia Mas na verdade você tá de meia E essa aqui já mais skate Só que essa daqui É aquela que vocês já cansaram de ver E essa aqui, ó É lava skate Com as cores do Haggai Haggai E essa aqui, ó Só que também é uma meia soquete De caveirinhos Que eu já mostrei Em outra unboxing Quem que pegou a camisa Do meu evento? Ah, aqui Eu de mulher, Ivan De mulher Foi eu que peguei Pega coisa de mulherzinha É pra presente, gente É pra presente Poder ao mesmo tempo, ó Boa sincronia Podemos fazer uma categoria O único de unboxing Sincronizado Oh, se eu fosse mulher Eu ia gostar dessa camisa aqui Com o bolsinho Babyluck É Foi o que eu pensei Oh, mó diferente o corte Mas não pensando em você, no caso Ah, desculpa Ela faz assim Pega uma sainha É verdade, cara Ai, Ivan Foi dois em um já Roupei seu tempo Obrigado Vai, calças Que é minha Por causa de moletão Short Desculpa Enquanto o Breno já abriu a calça dele, tá? Tá, vou mostrar lá Que a calça tá cortada Ih, tá faltando É uma bermuda Eu falei que era bermuda Achei que fosse calça Calça pela metade Essa bermuda aqui, cinza Escrito O que tá escrito? Não tô vendo Alfa Skateboard O que você acha que vai estar escrito? Alfa Skate é day science Não é science É since Since 2011 Lembrando que o nosso cupom de desconto é SkatistaBR15, é isso? É isso aí, Ivan SkatistaBR15 15% pra 15% de desconto Em todo o site da Alfa Então na hora de você finalizar a sua compra Você coloca o código lá E você vai ter 15% de desconto Na hora que você comprar uma calça dessa aqui, ó Kaki claro Aqui, ó, rapaz Calça que você já conhece Só mudou a cor Que essa aqui eu nunca peguei Eu tenho mais uma Tem mais um monte, né? Mas essa foi a que eu peguei Eu vou mostrar logo Uma cinza Porque eu já tinha uma chumbo E eu peguei uma cinza A mãe 40 e essa aqui é a China Vários homens bomba pra você É isso, pra mim homens bomba Ih, que diferente Você conseguiu tirar o bagulho que cola Ih, caralho Eu vi as outras pessoas do YouTube aí Que também fazem unboxing da Alfa Com essa camisa da Granada Falei, muito maneiro essa camisa Que era pra mim Aí eu fui e peguei uma Muito legal mesmo Mas é G Mas é G Mas é M Porque eu ia pegar G e não tinha G Por isso que eu não peguei Então por isso que tem aqui M Bermuda Não, bermuda não é minha não 40 É minha Cara, é muito perdido na vida Eu quero bermuda da Alfa E a Viro Tá É isso Camisa do zumbi Cadê as camisas do zumbi? Se isso aqui for um zumbi Isso aqui é a camisa do zumbi Isso aqui é zumbi sim Então isso é a camisa do zumbi Isso aqui é zumbi Zumbi skate Me fala quando que você já viu um zumbi andar de skate Só na Alfa Exatamente Momentos que só a Alfa te proporciona Alfa Skateboard Últimos produtos Uma calça preta 40 O que muda? Esse aqui 10 Nada É a mesma Sempre China Isso aqui é de marinheiro Com Um Mastro Mastro Não, o mastro é o que levanta a bandeira É? Isso aqui é um marinete Que marinete? Não, calma Não é mastro o nome disso? Não, mastro é o negócio que... Calma aí Isso é um... Eu vou descobrir o nome disso agora que eu sabia o nome disso Eu também, cara Nossa Calma Caramba, isso aí é um... Eita Vou pesquisar aqui Volante De navio É... Eu vou... Calma, calma, calma Eu vou lembrar antes de ver Calma É um leme Não, o leme é o de baixo Caraca, eu só erro Cê sabe Isso é Um Guidão Mentira Ah, eu vou olhar, eu olhei Não, você não vai olhar não Como se chama o volante do... Tempo na tela É leme, cara É leme Acertei Leme ou timão Ah, timão, eu ia falar timão E pumba É? É corinthia, caralho É leme, caramba O nome disso aqui, a gente sabe Vivendo é aprendendo Aí, ó E vi, acabou? Fechou, então é isso aqui, ó Não, tem mais coisa Ô, minhas coisas são as mais cheirosas Desculpa Verdade Bem cheiroso mesmo Peguei essa regata aqui, ó Porque tá bem quente ultimamente Parecia de inverno Fecha de calor Está aí Com só as ancorazinhas Acho que eu nunca vi regata com bolso Então Momentos que a Alpha te proporciona Aí, ó, tá vendo? E agora A última camiseta Tamanho G Da Alpha Skateboard Co Science Since Since To Hundred One Thousand Mil Vinho Cinza E preto Essas três cores Acompanha Ah, a camisa que eu peguei E, com esse último produto A gente encerra o unboxing Hoje não tem mais nada Vamos agora Para o nosso casulo Só com o PC na mesma coisa Então, finalizando o vídeo aí Do unboxing da Alpha Vai estar tudo aí na descrição Instagram Facebook Make it happen Snapchat Snapchat É, o site Para vocês fazerem sua compra lá Com 15% de desconto É, o kit BR15 Se vocês assinarem a newsletter Também tem promoções exclusivas E é isso E é isso aí Peace Valeu